O que é isso? É uma coisa. Você disse que queria trabalhar? Isso é trabalho. E quem é o cara? Você vai ver. Sim? Olá. Olá. Nós procuramos para o senhor Madrazo. Patrícia, por Deus, deixe ele. É isso aí, senhoras e senhores. Patrícia, dê-nos algo para beber com você. Rápido. Bem-vindo de novo, Michael. Também. É meu amigo, Trevor. Sente-se. 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 Então, ele está pensando em testificar contra mim. Então, eu tenho ele matado. Eu vou também. Por você. A verdade foi feita. Isso é um favor. Para um amigo. Mas a gente não significa nada hoje. Ah, olá. O que é o negócio? É ele. Javier. Ele está voando para a Liberty City esta tarde. E ele está tomando alguns filhos de mim. Inocentes filhos que eu preciso de volta. Há um gun set up nas ruas. Eu tenho um homem que assiste no aeroporto. Eu vou deixar você saber. E quando ele voar, ele vai para trás. E pegar os filhos de volta. Um homem. Um WhatsApp. Hum? Trevor. Vamos lá. Você ainda quer beber? Não agora! Pendeja! Que não vejo que estou falando com as pessoas aqui? Tudo bem. Você pega um veículo. Algo versátil. Eu vou lidar com a arma. Tudo bem. Vá até o observatório. Você é ridículo. Ei. Ei. Vamos ficar em touch. O travel é muito grosso, mano. Deixa eu ver aqui um carro, cara. Eu não estou com meu carro aqui. Será que não tem carro nessa fazenda, não? Deve ter, né? Fazenda? Chácara? Sei lá, cara. Essa casa bonita. Deixa eu ver aqui. Essa cutscene que a gente viu aí, né? É bem detalhada e tudo mais. Ah, é mais uma cutscene. Mas se a gente conseguir entrar aí dentro dessa casa, a gente vê realmente tudo como está na cutscene aí, sabe? No PC dá para entrar, né? Com mod e tal. É bem legal, bicho. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos embora então. Lá para o observatório. Essa missão aqui é um pouquinho complicadinha. Não é tão facinho assim, não. Vamos lá então. Principalmente com o Michael aqui, né? Que vai ficar com a arma lá. Vocês vão ver. É bem zoado. Mike! Mike! Mike, you there? I got some poor bastards dirt bike. Yeah, ok. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there. To that guy's house. Understood. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you man loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear two, three million on those. Easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him. But it does mean he's got money to pay people who would help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please. Please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and a asshole, right? What the fuck? I hope I don't drill near the mission, you understand? Because it's kind of complicated. Let's go. It's累. I think we're going right now. Let's see here. This here's going over. This is the game of the curve. I read, I Tanzania. I'm escrito living in the sound of teasing. This is a end ofation, so super footy. Can I get louder and complain much more now. Let's go on. Also here's GTA. The world is going right to go now. We can't fix it. Let's do it with the hurdles. e correr direitinho, né? É um jogo. Então vamos embora, cara. Vamos lá. Eu olhei ali pro colete do Michael e vi, nossa. Tô com pouco colete, mas aqui nem precisa. Ai, cara, desculpe. Com licença, vamos lá então. Entre na van. Parar aqui o carro aqui, porque, né? Tá bem estacionado. Vamos lá então. Vamos entrar na van. Eu vejo a van com a arma. Você está perto? Não longe. Escolha o avião e eu vou estar pronto. Atire no motor do avião. Isso aqui é um O. Espera aí. Espera aí. Deixa eu botar assim, ó. Entagadinho, hein? Tenho que ir mirando. Só mais um, hein? Tem que ser mais uma. É muito rápido. Não! Tá muito rápido, bicho! Não! Tem que pegar outra chance. Vai, vai, vai. Tem que colocar sempre na frente, cara, porque senão eu danço. Não! Ah, cara. Sabia, mano. Isso aqui é a pior parte. É muito rápido. Eu tava tentando acompanhar, mas não deu não. Vamos tentar de novo. Foi, cara. Beleza. Que facinho isso aqui, né? Vamos lá. É só não bater em árvore, né? Vamos embora, cara. É só não bater em árvore, é só não fazer cagadinha, não cair do avião e não morrer, né? Ai, meu Deus! Vamos embora, bicho. Não precisa focar, não, o jogo. Vamos lá. Aquela parte ali é bem complicadinha de tirar, né? Vamos lá, então. Eu consegui de segunda, tá? A segunda tentativa foi de boa. Ai, gente! Vamos lá, vamos lá, a gente vai conseguir. É só não fazer cagadinha, precisa. É só não fazer cagadinha. Opa, aqui. Ó a situação. Beleza, cara. A gente vai chegar lá, Trevor. Vamos lá. Pior parte, realmente, é aquele terceiro tiro, né? Que tem que acompanhar ali, é bem rápido. Então, é meio complicado, cara. Vamos lá. Já consegui de boa. No aeroporto do Trevor, ele vai cair bem pertinho aqui. Cai no aeroporto, cara. Cai aqui. Vamos lá, então. Segui ele e é de boa, cara. Pior parte é a do Michael, com certeza. Principalmente o terceiro tiro. Pior parte. Quase que eu perdi ali a rampinha. Não tem sistema hidráulico. Não tem controle de elevador. Não tem controle de elevador. Muito pequeno controle de elevador. Seria, cara, para fazer o seu registro. Precisa de descanso. Roger. Novembro novembro, Charlie Echo. Se você perdeu o sistema de controle de avião manual, pegue suas flutas. Vai, avião. Cai, cai, cai. Vai cair ali, ó. Bate aí não, querido. Onde tu vai cair, bicho? Olha que ali na frente. Ele tem um pobre farma enquanto ele está ato. A única coisa que eles farm aqui é methamphetamine. Ah, o país de filhos de filhos. Deus, eu me esqueci aqui. Você tem que vir visitar algum tempo. Sim, sabe o que? Eu estou bem. Lose algo tão rápido. Eu vou ter que levar isso em cair. Deus, nos ajuda. Roger. Onde está o Charlie Echo? O que é o seu status? Deus, nos ajuda. Eu pensei que não ia passar ali, juro. Mas enfim, vamos procurar uma passagem aqui, ó. Pra passar pra lá, né? Beleza. Beleza, vamos matar o cara, então. Cadê? Ó. Fuzil, cara. Eu sou muito agressiva. Vamos matar ele. Entre no avião. Acho que não vai aparecer mais ninguém aqui, não, né? Tem gerê aí, cara? Morreu, queridinho. Vamos entrar no avião, então. T, como é que vai? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho os dados. Eu vou levar eles para o Madrezo e explicar o custo humano desse errand. Não, não, eu vou levar ele. Não, não, eu vou levar ele, cara. Escute-me. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu quero que você desligue os fios. Eu tenho que sair dessa arma, então nós vamos falar. Travel sempre, né? Nossa, mano. Vamos lá, então. A gente tem que se livrar, então, como o Michael disse, né? Dessa vãzinha aí. Saia da área. Beleza. Vamos quebrar aqui. Beleza. Acho que ali embaixo a gente já consegue destruir a vã, né? Vamos lá, então. O Travel vai entregar lá os documentos de Zaera, cara. Zaera. Zaera. Melhor português. Destrua a vã. Vamos destruir aqui em cima, ó. Melhor local para destruir uma vã, né? Aqui. Vamos destruir, então. Deixa eu ver. Ah, tem que ser com um galão de gasolina, né? Vixe. Tem uma boa adesiva aqui, não? Vamos com o galão, né? Ficar bonitinho. Vamos arrudiar ela aqui, ó. Arrudiar. Nem precisa, mas que, né? Quero ter certeza que vai explodir. Beleza. Depois a gente faz um caminho ali. Vai, Michael. Anda aí, querida. Sim. Ah, tá. Nossa, isso... Nossa, vai explodir minha cara aqui. Precisa ter feito um caminhozinho, né? Mas aqui acho que vai. Beleza, já era. Destrói, vã. Explode. Beleza, só destruir, então. Vá até a casa. Ai, moça, mano. Voou um negócio na minha cara aqui. Vamos lá da casa do cara, então. Vamos pegar um carrinho aqui. Ei, moço, para aí. Nossa, velho. Subi lá em cima, pegar um carro. Não vou, não. Vou esperar passar um aqui. Deixa eu ver. Vai, gente. Passa com o carro aqui. Tem um cara aí, ó. O bom é que aqui só passa carrão, sabe? Geralmente é carrão, ó. Esportivo e tal. É homem ou mulher? Para aí, minha filha. É um cara. Uma mulher. Sei lá. Presta aí, filha. É uma mulher mesmo. Encontre o Trevor na fábrica de cimento. Nossa, mano. Trevor fazendo as bostas dele como sempre, né? Vamos lá, então, cara. Vamos lá na fábrica de cimento. Cimento. Ô, querido. Aí, né, né? Espera aí. Nossa, dirige muito essa menina. Então vamos lá, então, para a fábrica de cimento, cara. Trevor fazendo as doidices dele como sempre, né? Vamos embora, então. Chegando aqui, depois de fazer umas manobras muito loucas, empolgantes, na estrada. Vamos lá, cara. Vamos aqui ver o que molesta o Trevor fez, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Mano, um pedaço de mal, hein? Não é perda que as pessoas estão atrapando eles na frente. O que aconteceu? Cheap, rapaz. Você sabe, eu realmente não sei por que você se mexe com as pessoas assim, Mike. Eu quero dizer, realmente, eu não. Isso é sua pergunta. Eu pedi para um dinheiro de um dia legal depois de um dia de trabalho, e ele meio que ficou um pouco nervoso. Então, eu admito, eu meio que ficou um pouco nervoso. Você matou ele? O que tipo de animais você me levou para? Não, eu não matou ele. Oh, porra. Mas eu me matou a sua espécie! Oh, não! Oh, porra! O que você fez? Eu só te disse o que eu só fiz. Oh, porra. Infelizmente, eu acho que nós precisamos ter de cair um pouco, enquanto, você sabe, discutirmos coisas com Martin. Oh, você acha? Porra, porra. Porra, agora, Patricia. Ela já chamou de cair. Haha! Eu sei um lugar bonito que nós possamos ter de cair. Você sabe, é um lugar muito relaxante. Um lugar muito relaxante, se você quiser. Um cabine no rosto. Você sabe o que eu digo. Ah, tá. Desculpe. Nada mal, né? Tá aqui, então. Então, o Michael Franklin com o... Ei, cara. O cachorrinho gostou dele. Então, pessoal, é isso aí o vídeo de hoje, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos entrar aqui com o cachorrinho no carro. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, como sempre, deixa aquela avaliação. A gente se encontra, então, no próximo vídeo do canal, no próximo vídeo da série. Beleza? Mas é isso. Valeu e tchau. Até o próximo vídeo.